E dia 10 começa igual, porém, eu estou agradecendo, começa igual a em Cezimbra Mas se o café da manhã é igual, as praias são diferentes E essa parte aqui forma uma espumona, né? Voa já Estamos na praia da Lagoa da Bufeira e olha só, tirando meu cabelo, né? Estamos na praia do Ouro e em Cezimbra É um que é que é boqueza? Nossa, talvez você vai perder um pouquinho, né? E um... E um... E um... E um... E um...